A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses sobre legitimidade para propor a revisão de aposentadoria do segurado falecido. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1057, a primeira sessão do STJ fixou quatro teses a respeito da legitimidade de pensionistas e sucessores para propor ação revisional de aposentadoria e da pensão por morte do segurado falecido. As teses são as seguintes. Primeira, o disposto no artigo 112 da Lei 8.213 de 1991 é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo. Segunda, os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear por direito próprio a revisão do benefício derivado, pensão por morte, caso não alcançada pela decadência, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas decorrentes da pensão recalculada. Terceira, caso não decaí do direito de revisar a renta mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, Os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte. E quarta tese, a falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor definidos na lei civil são partes legítimas para pleitear por ação e em nome próprios a revisão do benefício original, salvo se decair do direito ao instituidor e, por conseguinte, haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do decujos. A relatora-ministra Regina Helena Costa explicou que essas questões, discutidas agora em conjunto sob o rito qualificado da sistemática dos repetitivos, foram, ao longo de anos, submetidas e dirimidas pelo STJ. Segundo ela, os dependentes habilitados à pensão por morte e, na falta deles, os sucessores civilmente definidos, detêm legitimidade para figurar no polo ativo de ação previdenciária revisional ajuizada para revisar, conforme o caso, a aposentadoria do decujos e ou a pensão por morte dela decorrente, benefício derivado, bem como de perceberem as diferenças pecuniárias resultantes da readequação de ambos os benefícios, independentemente de iniciativa do titular em vida e observada eventual ocorrência de decadência e de prescrição.